Olá a todos do YouTube, a todos amigos, olha aí gente, vou mostrar uma peça aqui para vocês que foi achado na serra, na serra maravilhosa, a serra das joias, olha aí Olha aqui gente Vou mostrar aqui para vocês, mas ela é uma ametista e ela foi formada aqui gente Então, olha, ela foi formada em cima de um piso Estou até com medo de derrubar ela porque ela é muito pesada Olha aqui, é bem lisinho aqui gente, como se fosse um piso né Ela foi formada aqui ó Olha que linda Olha o tamanho dessa peça aqui gente É, é apenas um quilo e tal Olha o show Dessa ametista aqui gente Cores variadas né E ó Olha a maravilha Vou pôr ela em cima da mesa Pra você estar vendo ela Tá maravilha gente Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho Pra receber novos vídeos né E eu agradeço Gente, ela é bem grande mesmo Sabe, eu tenho que ficar muito longe dela Pra ela ficar menor na tela Porque ela é Ela é grande demais Olha Sabe É Então é isso aí gente É uma ametista que a gente achou lá na serra né Olha que lindo o formato dela né Uma coisa diferente Um abraço aí gente Fique com Deus Sucesso no canal de vocês Se inscreva no canal Deixa o seu comentário Seu joinha Fortalecendo o canal gente E Vamos que vamos né Todo mundo junto Um ajudando o outro Abraço aí Fica com Deus